Enquanto as pessoas estavam falando de crise, a gente estava se reinventando, criando com essa crise. Então o SEBRAE foi especialmente importante nesse quesito também. Os projetos do setor segmentos, eles são elaborados com o objetivo de capacitar os empresários em gestão. Então nós temos atividades que são coletivas e atividades que são individuais, que são as consultorias. As atividades coletivas, elas existem para levar o conhecimento, a parte teórica e juntamente com a prática, onde a gente consegue individualmente atender esses empresários com as consultorias e sanar suas dúvidas mais pontuais. Antes eu trabalhava com muito amor e fazia muitos cursos, mas eu não tinha ideia de quão importante era o SEBRAE na minha vida, porque aí eu aprendi gestão, aprendi como atender os clientes, eu aprendi como continuar tendo aqueles clientes no meu salão, que isso é o mais importante, né? Porque a gente não trabalha com quantidade, a gente precisa de qualidade. E o SEBRAE me ajudou muito nesse quesito. Para o projeto de beleza, para o segmento de beleza, nós temos alguns temas mais específicos, como é o Beleza Legal, para orientar o empresário sobre as leis do salão parceiro, o que é a obrigação para o empresário do setor, o que ele precisa se adequar ao seu salão. E assim, a gente percebe que uma demanda, uma necessidade muito grande do nosso empresário é controle mesmo. O profissional do setor de serviços, ele tem uma característica muito marcante, que ele tem uma grande preocupação na capacitação técnica dele, em como prestar aquele serviço ao cliente. E muitas vezes ele deixa um pouco a desejar na gestão. E esse é o grande resultado que nós trazemos com o projeto. É que ele tem essa visão, que ela seja balanceada, e que a partir daí ele tome melhores decisões, tanto na parte técnica, quanto na parte de gestão. Hoje eles começam a tomar decisões em cima de, realmente, de números, né? Então, de pouco achismo. Ah, eu acredito que... Não, eu tenho certeza que se eu fizer uma parte de, por exemplo, o fluxo de caixa, um DRE, isso me baseia a tomar melhores decisões que são impactadas em marketing, ou em gestão de pessoas, e toda a empresa, de uma forma geral. Eu atuo como dentista há quase 18 anos, e sempre, nesses anos, me atualizei, me especializei, buscando sempre novas técnicas, materiais. E quando fui convidada para participar do projeto do SEBRAE, eu vi como uma oportunidade de melhorar alguns pontos que eu não dava tanta prioridade na clínica. Isso daí mudou minha visão de dentista para empresária, e tratar a odontologia como um negócio. Eu fiz a consultoria de marketing, que fez com que eu mudasse os impressos da clínica, que mudasse a forma com que eu explicasse os tratamentos para o paciente, com modelos, fui inserida nas redes sociais para estar mais próximo dos pacientes. E com a consultoria de finanças, eu consegui inserir no meu dia a dia controles financeiros, que antes eram feitos de forma simples, e agora eu consigo basear minhas decisões em cima dessas informações. No projeto específico de alimentação, além da gestão financeira e outros temas de gestão, nós temos algo específico para o setor, que é uma carência, que é a formação, elaboração de ficha técnica, que é a engenharia de cardápio, são assuntos de suma importância para o setor, para que ele consiga padronizar os seus produtos, reduzir custos. São assuntos que o nosso empresário tem carência, precisa e a gente consegue trazer através do programa. Isso é fundamental para qualquer empresa do setor. Nós fomos no Sebrae, porque nós estávamos tendo várias dificuldades, desde a parte financeira até na parte de organização. foi quando o delivery começou a crescer, através dos cursos que nós tivemos, e também assim, sempre todos os problemas nós íamos até lá, e nós tínhamos todo o apoio, todo o auxílio. Tanto é que nós conseguimos organizar, colocar a empresa em ordem, graças ao Sebrae. Nos projetos, o que é bem visível para nós, como gestores, é a integração entre as empresas que participam, o envolvimento entre elas, que elas se veem ali dentro como parceiros. E eles se ajudam muito. O Sebrae, ele tem várias linhas de atuação para todos os setores. Caso o empresário não se identifique em algum setor específico que está sendo trabalhado, ele é atendido nos nossos balcões de atendimento, nos nossos escritórios regionais, nos Sebraes aqui, em várias cidades aqui da nossa região. Então, ele pode procurar o nosso atendimento, a gente está à disposição para atendê-lo da melhor forma e ajudá-lo no sucesso do seu negócio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto